Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava em alta de 1,20% na manhã dessa terça-feira. O principal índice da Bolsa operava na casa dos 62 mil pontos. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da Eletrobras. Os rapéis preferenciais subiam 4,38% e os ordinários 5,32%. A companhia anunciou um plano de aposentadoria voluntária para até 4.600 empregados. Os desligamentos acontecerão entre julho e dezembro deste ano. Quem subia forte também eram as ações da BR Malls, com alta de 2,33%. A companhia confirmou o preço de R$ 11,00 em oferta pública. A oferta primária de ações irá movimentar cerca de 158 milhões de papéis ordinários e um preço total estimado de R$ 1,73 bilhão. Já na ponta negativa do pregão estão as ações da JBS, com queda de 12,20% na mínima do dia. Os papéis chegaram a ser negociados em R$ 5,25. A companhia está em derrocada na Bolsa. Ontem, as ações fecharam em queda de 31%. Foi a maior queda registrada pela empresa na Bolsa. Com isso, somente ontem a JBS perdeu R$ 7,4 bilhões em valor de mercado. No ano, os papéis da JBS acumulam perdas de 51%. Ontem à noite, a FIT cortou a nota de crédito em moeda estrangeira da companhia de BB+, para BB e colocou o rating em observação negativa. A Moody's também rebaixou e colocou em revisão os ratings da empresa. Segundo a agência, o rebaixamento deve ser um aumento de riscos relacionados à possibilidade de futuras ações judiciais, problemas de governança e liquidez da empresa. E o dólar operava em queda de 0,33% e era negociado em R$ 3,26. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui em Exame.com.